E pra gente já entrar no clima da Festa de Flores e Morangos de Atibaia, um doce que é inédito pra esse ano, hein? Aqui com a gente o chefe Carlos Eduardo, tudo bem? Tudo bom. Joia? Prazer estar aqui com você. Opa, mais um ano aí, trazendo as delícias, né? As delícias e uma novidade pra esse ano, que é a nossa intremê de morango com base de brownie. Explico pra vocês passo a passo aqui. Que honra, né? A gente vai te passar em primeira mão aí um doce que é novidade, que é exclusividade da Festa de Flores e Morangos de Atibaia. Então anote aí os ingredientes, combinado? Intremê de morango com base de brownie. Ingredientes do brownie. 100 gramas de ovos ou dois ovos inteiros. 215 gramas de açúcar. 80 gramas de farinha de trigo, uma pitada de sal. 100 gramas de manteiga derretida. 100 gramas de chocolate meio amargo derretido. Ingredientes do intremê. 300 gramas de morango cozido. 150 gramas de leite condensado. 375 gramas de creme de leite UHT. 40 gramas de saborizante de sorvete sabor morango. 15 gramas de gelatina sem sabor e incolor. Ingredientes da cobertura. 75 ml de água. 150 gramas de açúcar. 100 gramas de leite condensado. 100 gramas de glucose. 150 gramas de chocolate branco derretido. 10 gramas de gelatina em pó sem sabor e incolor. 5 gramas de corante. A gente começa fazendo a massa do brownie? Isso, a gente vai começar pelo brownie, né? Tá. A gente vai colocar a nossa manteiga sem sal. Uhum. É só um minutinho pra derreter um pouco, né? Isso, porque é coisa rápida. Um minuto. Derreteu a gente já pode acrescentar o nosso chocolate. Chocolate meio amargo. Uhum. Ou chocolate que pode ser ao leite. Quando é ao leite, a gente recomenda que coloque um pouquinho de chocolate em pó. Uhum. No cacau, em pó. Isso. Derreteu rapidinho, cuidado, né? Derreteu. Já pode começar a colocar nossos outros ingredientes. Quais são agora? Agora seria o ovo. Quer que eu te assujem? Pode pôr? Pode. Inteiro assim. Misturou, incorporou o ovo junto com o nosso chocolate, né? Agora a gente pode acrescentar o açúcar. Aos poucos? Pode colocar aos poucos. Isso. Eu vou mexendo aqui. Isso. Já incorporou já aqui, ó, os ovos, chocolate, manteiga, açúcar. Agora a gente pode desligar o nosso fogo e acrescentar a farinha. Desliga e acrescenta a farinha. E aos poucos também? Isso. E por último, é uma pitadinha de sal, né? Uhum. Vamos lá, isso. Pitadinha de sal, né? Pitadinha de sal. Agora é só esperar esfriar um pouquinho. Ah, então enquanto isso, deixa eu falar com o Sr. José Carlos, o pai do Carlos Eduardo. Por favor. Olha só, tá todo aqui com uma doma bonita. Tudo bem, querido? Bem. E os doces lá da festa de flores e morangos, já que o senhor tem um dos estandes mais gostosos da festa, né? O estande torta de limão. Sim. Quais variedades o senhor tem de doces lá na festa? Olha, a gente lançou o Verrini já uns três anos atrás. Foi um sucesso absoluto, né? Sucesso. O S&T é muito bom. Com vários sabores. No segundo ano, a gente entrou com o Red Velvet, de morango. Que a gente lançou aqui também, né? Com o tapé, que foi bom inicial. Foi bom, hein? Foi nossa, parabéns. E a festa do morango, ela é uma vitrine para a gastronomia moderna. É, né? Porque lá nós temos o Verrini, tem a tulipa de chocolate com casquinha de wafer, com morango. Gente, é tudo de bom. Tem o bolo sorvete, né? E a tradicional, famosa tortinha de morango, que é fantástica, né? Sensacional. São mais uns 15 tipos de doces? Sim. Lá na torta de limão, tem que ir nesse estande, quando você for para a festa de flores e morangos de Atibaia. Confia em mim, passa lá que você não vai se arrepender. Parabéns, então. Viu? Vou deixar o filho trabalhar, né? Um abraço para sua esposa também, tá bem? Bem nos visitar, ok? Obrigado. Eu estarei lá. Obrigado. Aliás, deixa eu dar um recado. Esse final de semana, a gente vai estar no domingo gravando o programa especial Festa de Flores e Morangos em Atibaia. Eu quero você lá comigo, hein? Pronto o nosso brownie? Pronto. E agora? Olha o detalhe, segredo. Pode levar ao forno assim com filme? Isso. Certeza. Você envolta ele no nosso aro, né? Ele vai te servir como se fosse o fundo, aquele fundo removível. Quando ele atinge 120, 130 graus, ele derreter, ele enrijece. Lembrando que tem que ser no mínimo três voltas, que o plástico filme, uma volta só não vai aguentar caloria. Aqui a gente só vai despejar ele aqui. Desculpa a sujeirinha. Ah, faz parte. Aqui agora a gente vai levar ele ao forno, 180 graus, por 15 a 18 minutinhos. Ao levar ao forno, é bom colocar no fundo de uma assadeira, caso o seu forno for de grelha. O segundo passo é fazer entremer. Isso. Que é aquele mousse ali. O mousse que vai por cima do nosso brownie. Tá certo. E esse é como? Então a gente já temos aqui separado 300 gramas de morango cozido. Acerta agora o leite condensado, vai vir o creme de leite. Tira o soro. Pode pôr com soro. Aqui a nossa gelatina em color, esse sabor já hidratada e derretida. E aqui por último o nosso saborizante de sabor morango, saborizante pra sorvete, que a gente usa, pra dar um pouco de tonalidade e mais sabor. Então joga aqui por cima, vamos misturar tudo com o fuê. O brownie tá pronto? Já está pronto. Já esfriou, tem que esfriar? Tem que esfriar. Já passei a faca em volta pra soltar o brownie do nosso aro. Aqui eu vou usar uma folha de acetato. Quem não tem folha de acetato, pode untar com margarina e açúcar, óleo e açúcar. Sai do mesmo jeito, né? Sai do mesmo jeito. Vou colocar a nossa entremer e depois a gente vai levar até o congelador. Aí, quanto tempo de congelador ou freezer? Quanto tempo? Pelo menos umas três horas. Porque quando você for aplicar a sua glaçagem por cima, ele tem que estar congelado. Tá. Você coloca bem aqui. Pronto. Agora levar ao congelador. Pra fazer a cobertura, como chama? Glaçagem. Glaçagem. Isso. Como a gente faz? Um açúcar. Vou colocar o açúcar, a água, tá? E a glucosa. Aqui levar ao micro-ondas, cerca de um minuto, um minuto e meio, tá? Tá certo. Tudo rapidinho. Pronto. Já aqueci aqui nossa água, o açúcar e a glucosa. Agora eu vou mexer aqui com o fuê. Tem que dissolver bem, né? Pode dissolver bem. Bom, agora vamos completar com os outros ingredientes. Agora vamos corante. Corante. Aqui eu tô usando corante vermelho. Uhum. E agora? Agora o chocolate branco derretido. Você já derreteu, né? Temos já no micro-ondas. Isso aqui. Vai acrescentando e eu vou emocionando aqui nossa cobertura. Já tá pegando forma. Olha que linda. Agora o leite condensado. Leite condensado. Pronto. E por último, nossa gelatina hidratada e já dissolvida. Já tá pronta a nossa glaçagem. Esperar abaixar a temperatura de 30 graus, né? Como a gente já tem uma pronta aqui. Vai ficar assim? Isso. Pode mostrar essa aqui. Então mexe ela pra gente te mostrar. Ah, ela vai ficar assim. Já incorpora já. Puxa pra o pessoal de casa ver. Olha, ela vai ficar nesse ponto, ó. Com a cobertura pronta, a gente já tem uma resfriada, né? Agora é só finalizar. Agora eu vou desembalar aqui e finalizar ela. Tirando aqui o plástico filme. Eu vou pegar aqui com a mão. Uhum. Eu vi que ele colocou esse filme embaixo e ele disse que é pra não fazer muita sujeira, né? Porque vai escorrer. Lembrando, por causa do acetato, é por isso que ela saiu fácil. Pronto. Perfeito, né? Agora vamos aplicar nossa glaçagem. Vamos lá. Tá? Deixar ela escorrer. E ela mesmo faz o acabamento dela. Show, hein? Agora com a ajuda da espátula. Você tira o excesso? Tira o excesso. Eu só vou acrescentar aqui um pouquinho de coco. Vamos colocar aqui, ó. Ah. Com uma mão eu vou girando, a outra só vou apoiando aqui, só. Olha que legal. Por isso que fica aquela rendinha de coco. Isso. Apoiar aqui. Vamos limpar tudo isso pra experimentar aqui, a melhor parte. Vamos fazer esse sacrifício de experimentar, né? Eu que sou uma formigona. Vamos lá. Vamos lá. O veredito final. Tá aprovado? Maravilhoso. Que bom. Que delícia. Menino, delícia de receita. Muito obrigada. Obrigado a você, viu, Mano? Beijão pro pessoal de Praia Grande. E se você quiser experimentar esse doce, tem que ir lá na festa de flores e morangos de Atibaia. Combinado? Combinado, sim. É isso aí.